Fala pessoal e aí tudo beleza mostrando aqui para vocês aqui a abdução né que tá rolando o GTA online no mês de outubro no final de outubro né comemoração Halloween eu vou usar aqui entrando por forma aérea de paraquedas tem lugares que você consegue andando tá eu só queria ver como aérea de paraquedas e tem 25% chance de você cair no laboratório dos alienígenas aí no laboratório você ganha uma roupa rara e vou pegar ela tanto no personagem feminino e no masculino personagem principal e secundário respectivamente então vou tentar cair em cima dessa plataforma e rapaz bugou a mesma o cara será que vou morrer não morri opa opa como ser produzido cara você sabe que morrer vamos ver aqui se eu cair no laboratório opa ali no laboratório vamos ver aqui vocês tentam ver se tem alguma diferença é na abdução feminina e masculina vamos ver se tem algum ninja aí que vai detectar a diferença, agora não vi tanta coisa aí desse laboratório, devia ter uns alienígenas aí de um lado né, olhando pra gente, mas enfim, eu spawnei aqui no acampamento de alien, vocês podem ver ali o aviso em cima do mapa que eu ganhei uma nova roupa, no final do vídeo eu vou mostrar que roupa é essa, é uma camisa igual para os dois personagens, já adianto isso, então vou aqui mostrar aqui a abdução do personagem masculino, aqui foi na praça da legião square, dá pra você ser abduzido andando, não precisa voar nem o veículo, essa máscara você ganha ao logar no GTA online, essa máscara branca durante essa semana de Halloween, spawneiamos também de novo aqui, no bagulho, parece que tem menos monitores, tinha mais monitor na personagem feminina, impressão que eu tive aqui, diferença, tem 25% de chance de você, quando for abduzido, cair nesse lugar, outras vezes você cai direto no spaw aqui ó, e dá pra você ser abduzido durante missões, ganha roupa aqui também ó, só ganha roupa se eu não tô enganado se cair no laboratório de pesquisa dos aliens, que nem mostrei pra vocês pessoal, então é isso aí, agora vocês vão ver aqui a roupa, né, você consegue pegar roupa através no seu quarto né, no guarda-roupa, vai em blusas, depois blusas especiais, e aí você vai encontrar essa roupa aqui que vocês estão vendo rapaziada, essa roupa branca, ou cinza, não sei porque tá com a efeito aqui de Halloween, não dá pra saber qual é exatamente a cor exata dessa roupa.